A tradição de plantar fumo veio já dos pais da Simone e do Jefferson. São 5 hectares com 70 mil pés da espécie Burley. A safra da família Sterts deve render 600 arrobas, uma quebra de 20%. Estão falando em 20, 30%, acho que vai ficar nisso aí, né? E no mais, vamos lutando, né? Fazer o quê? Vai ser apertado esse ano. Olha, o principal da lavoura, eu acho que é o clima, né? Que esse ano não está favorável e depois a mão de obra que falta, que é mais difícil. E assim a gente vai mantendo, né? A gente vai indo conforme... A gente já plantou menos até por isso, né? Tentando facilitar um pouco mais. E estamos aí, vamos indo, vamos lutando. A propriedade em Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul, recebeu a terceira abertura oficial da colheita do tabaco, como forma de reconhecimento ao trabalho do fumicultor. O Rio Grande do Sul é o maior produtor e exportador do país. Então é uma atividade importante. Nós temos as indústrias do tabaco organizadas, o sistema integrado é muito importante. É o sistema que tem hoje projeto integrado, inclusive com a sustentabilidade. É uma lavoura totalmente sustentável. Seguramente é a lavoura mais sustentável que nós temos hoje no Brasil. Então todo o empenho que nós temos feito para manter essa cadeia. O tabaco é produzido em 14 estados brasileiros. São 149 mil famílias nos estados do sul, mais 9 mil no nordeste e 263 em outras regiões. Um total de 159 mil famílias. São 317 mil hectares e uma produção de 686 mil toneladas, com faturamento próximo aos 5,9 bilhões de reais e mais de 2 milhões de empregos diretos e indiretos. A safra deste ano deve ter uma quebra de 3%. Só que no Rio Grande do Sul, maior produtor nacional, a expectativa é que se colha pelo menos 16% a menos. Entre os principais fatores que colaboraram para isso, o clima. Chuvas em excesso na época do plantio e agora na colheita, a estiagem. E o que a gente espera mesmo é que o clima continue ou volte a ajudar em termos de chuva principalmente e que os produtores possam ter realmente uma boa colheita e principalmente com boa qualidade. Que é nisso também que o Brasil é competitivo no mercado mundial. Paralelo a isso, entidades buscam negociar a tabela de preço desta safra. Nada foi negociado este mês e a expectativa da FUBRA é retomar a partir de 10 de janeiro. Precisa ter um reajuste, pelo menos em alguns percentuais, que também não venha a inflacionar a tabela. Mas por outro lado, o grande resultado do produtor sempre está na hora da comercialização. E aí sim a gente está até pedindo o próprio produtor para que ele acompanhe essa negociação, essa venda. Porque ali, ele acompanhando isso ali, ele pode negociar com as próprias empresas e ele pode definir se ele tem condições de aceitar aquele preço que as empresas estão ofertando na esteira ou não. Mesmo diante das dificuldades, a família Stertz segue na atividade. A propriedade também aposta na diversificação com trigo, milho e soja. Já são 15 anos de safras boas, ruins, mas sem perder a esperança. A cultura do tabaco hoje está muito presente e faz muita diferença para nós, com certeza. O que representa o tabaco para você, Jefferson? Olha, ele não é o caro-chefe da propriedade, mas não deixamos de plantar ele. Se tirar o fumo de muito produtor, aí vai encher a cidade de gente e não vai ter mais gente na colônia. Então, eu acho que o fumo hoje é uma cultura bem rentável. E se fosse ter alguma outra que substituísse, tudo bem, mas creio que não. Mas tá bom, vamos seguindo. Temos que plantar fumo. Eu não vou deixar de plantar fumo mesmo. Vamos seguir plantando.